Quem é favela, bota a mão pra cima, ei! Adelson Pagodão Aí! Olha, chegou o carnaval, não quero saber de briga É sim, família, oi! É sim, família, uuuh! Sim, família, chega no subi que vem que vem Oi! É sim, família, é sim, família, é sim, família Olha o subi que vem, uuuh! Quero paz, amor, e Deus no coração, quero paz, amor Eu quero paz, amor, e Deus no coração Joga a mão pra cima, tira o pé do show, galera Olha, chegou o carnaval, não quero saber de briga É sim, família, oi! É sim, família, vai, 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 uuuh! Chama do subi, oi! É sim, família, é sim, faz o sinal do Ronaldinho, faz o sinal do Ronaldinho E é sim, família, é sim, família, ha, 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 uuuh! Lucas, pacotão! Eu quero paz, amor, e Deus no coração Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Até chegou o carnaval, não quero saber de briga É sim, família, oi! É sim, família, tira o pé, vai, 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 vai Chama do subi, vim, vim, vem, uuuh! Vai, 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 vai Tchau!